Residencial Parque das Flores, aqui quem paga aluguel não paga prestação, é isso? Exatamente como está aqui. E aí você vai encontrar toda a localização de Guarulhos, que é muito boa, tem toda a infraestrutura em volta, né? Total infraestrutura, total. Hospital, escola, mercado, total. Para quem está assistindo, qual é o melhor acesso? É Praça 8 de Dezembro, bairro do Tabual. Da Praça 8 você pega a Avenida Jamil João Zarifo, você vai sair na Avenida também. É fácil você chegar, e ali você vai conhecer apartamentos de dois dormitórios, né? Dois dormitórios, acabamento excelente, esquadrilha, alumina, azulejo até o teto. E para você ter uma ideia, é uma área de 40 mil metros quadrados, sendo que 17 mil? 17 mil só de área de lazer. E você vai ter muito verde, segurança total. Ó, cada apartamento é entregue com um telefone, existe um contrato com a telefônica, né? A telefônica é linha normal, não é o DDR. Perfeito. Lazer também, você vai ter quadras de futebol, playground, quiosque com churrasqueira, quadra de bote, é tudo isso para você sair do aluguel agora e aproveitar, né? Preço a partir de 41 mil e 950, entrada apenas 500 reais e negociável. Bom. Mais nada durante a obra, inclusive as despesas de escritura, pagas pela consultora. Caixa Econômica Federal dando segurança total para quem está comprando, é isso? Use o seu fundo de garantia. Você vai ter a segurança da caixa, você vai ter um super imóvel num condomínio fechado, Residencial Parque das Flores. Aqui, incorporação... Abifácil. E vendas... CB Empreendimentos. Plantão diariamente, das 9h às 19h, no endereço... Avenida Candeia, 1123. Para mais informações, o telefone... 6467-9246. Residencial Parque das Flores. Falta você, corra!